O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região. Assim que o Fórum de Balneário Camboriú abriu as portas na tarde de ontem, cerca de 80 manifestantes da Telex Free fizeram um protesto em frente ao prédio. Eles querem o direito de vender um programa de computador que permite fazer ligações nacionais e internacionais. No entanto, a Justiça do Acre interrompeu as atividades da empresa há 15 dias em todo o país sob suspeita de que o trabalho aconteça no esquema de pirâmide financeira. Hoje o protesto está marcado para acontecer a partir da 1h da tarde no Fórum de Itajaí. A Justiça investiga se a Telex Free cometeu crime contra a economia popular, estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desde o dia 18 de junho, uma liminar bloqueou as contas bancárias da empresa e impediu a realização de novos cadastros no esquema. No entanto, os divulgadores da empresa dizem que ela é idônea e ajuda mais de um milhão de brasileiros. E dessa vez, os criminosos inovaram e usaram um barco para chegar a uma casa beira-mar em Balneário Camboriú. Eles estacionaram a embarcação, arrombaram a casa e depois fugiram no mesmo barco. O crime foi registrado ontem à tarde no bairro Praia dos Amores. Pouco antes das 5h da tarde, a polícia militar foi acionada sobre o arrombamento. A parte dos fundos da casa tem saída para o mar e foi por lá que eles entraram e saíram. Foram furtados um notebook, joias e dois videogames de última geração. Até agora, ninguém foi localizado. E a Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores de Itajaí realiza hoje, às 3h da tarde, uma visita ao presídio de Itajaí que fica no bairro Nossa Senhora das Graças. O objetivo é avaliar a situação administrativa, social e física do local. A comissão é composta pelos vereadores Carlos Eli, Tiago Morastone e José Ferreira. Amanhã a gente traz a reportagem completa sobre este assunto aqui no MCA Notícias. E você vai ver a seguir, latrocínios diminuem 30% em Santa Catarina e homicídios registram acréscimo de pouco mais de 2%. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E você vai ver ainda hoje, vale tudo para atrair clientes nesta época do ano. Sem muitas datas especiais, o mês de julho é um desafio para atrair clientes para o comércio. É um instante só e a gente já volta. E aí